Tem que se envolver esse negócio aí, pô, agilidade, pra frente esse negócio aí, não dá pra ficar só esperando demais, resumindo o braço aqui, pega essa passada, guarda, acabou, pô, toda hora que tu pega a punição, que tu pega os dedos pra dentro da calça aí. Já passa passando, não deixa essa meia guarda aí dentro, já vai embora ainda, vai, fora, Dil, qual é o problema? Eu não tenho esses 30 segundos aí parado, e isso, pega esse f*** um monte de vezes. Hoje a visita aqui é com o professor Ney Lourinho, professor, agradecer mais uma vez aí. O professor Ney Lourinho já é da família Rasmê Cash, já tem dois episódios do podcast lá, né? Galera, caminhando ela. Primeiro eu queria comentar sobre essa, a sua incentiva aí dos atletas, que não é comum isso na academia, tem a ver com o seu eatro, alguma coisa assim, né? Então, como eu vim do judô, e eu sempre fui da seleção do meu clube, da seleção do Pará do judô, então acaba que o treino das seleções, eles são assim, eles não são um treino normal. A organização, finalizar, não adianta só ficar fazendo guarda, raspar, ir pra costa, fazer ponto, ponto, e da ponta é costureira, pô, fermeiro. E aí meio que isso tá aí enraizado dentro de mim, eu sou desse jeito aí, eu piro a galera, meu irmão. Geral, a galera aqui não tá acostumada comigo. Mas teve alguém que já saiu chateado daqui? Ah, um monte. Um monte, a vida inteira. Só um dos raiz aqui. Não, ontem um dia desse, tinha até um aluno meu aqui falando, porra, cara, pô, Ney, eu chamo a galera pra vir aqui, não gosto de ir lá, que o Ney grita, ele briga, faz onda, eu ficava fazendo, ah, cara. Não, galera, e outra coisa, eu tava observando aqui, não tem negócio de faixa branca, azul, eu tava dando esse porquinho no faixa preta, graduado já, né, mestre? Não, eu prefiro os faixas pretas, dar ralho neles, porque já fica de exemplo pros outros, os outros já ficam logo tranquilos, já, nem vem muito. E aí 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 Você está preparando uma galera aí para a competição, ou já tem? Então, o nosso objetivo aqui não é tanto competir, mas acaba que a competição é o estágio antes do valendo mesmo, que é a defesa pessoal. E aí eu falo muito para a minha galera que eu acho interessante eles testarem a competição, que isso é know-how para a próxima faixa deles, tem a ver com endurecer a faixa deles, tem a ver com o parâmetro para eles entenderem o que ele precisa mais, eu preciso melhorar mais o meu jogo, eu preciso melhorar mais a minha flexibilidade, o meu gás, ouvir o treino, obedecer, porque você viu aí que a galera não obedece, estou aqui gritando igual o louco, o cara não obedece. Então, o obedecer na hora da luta lá, o teu professor que está lá fora gritando para ti é fundamental, então tudo isso é no treino. Mas acontece de só olhar um aluno diferenciado, isso dá aquela chegada, e aí vamos treinar competição? Cara, eu tenho uma que arrumou para brigar aqui, está ali ela, ela começou a treinar um dia 10, era minha aluna de boxe, não, aí eu estou até, aí ela me falou, não, professor, porque eu estou afim de lutar, aí eu falei, então está, olha ela ali, olha, e ela na onda? Acabou o treino, ainda tem, aí de vez em quando está aparecendo um, aparecendo dois, chamam muito o Daniel para ver se ele engrossa esse negócio da competição, mas eu acho que a galera está entrando meio que no meu espírito dessa onda do treino. O Daniel engana aquele cabelo branco dele ali, né? O Daniel, ele é... É, o motorzinho, né? Ele é, ele é. Mestre, treino todo dia na BlueFit? Treino todo dia, meio dia e meia, e de segunda a quinta, 19h30. Certo. E quem quiser acompanhar o senhor nas redes sociais? Black Norte Jiu-Jitsu. Galera, muito obrigado e até a próxima visita. Tchau. Tamo junto. Ouça, valeu mais trama. Obrigado. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL